Olá, esse é mais um vídeo meu fazendo café e hoje o assunto que eu vou trazer para vocês é Libras. Eu não vou dar uma aula sobre Libras aqui em geral porque seria muito extenso, tá? Inclusive eu estou fazendo o curso, vocês todos sabem, o professor Manolo, eu estou fazendo o curso com ele e eu coloquei ele como apoiador educacional do meu canal, já que ele me facilitou muito, ele me ajuda muito, ele me dá muitas dicas, ele já fez inclusive uma live comigo, vocês viram, mas vamos direto ao assunto. Deixa eu ligar o fogo aqui para fazer o café, enquanto isso. Pronto, está aceso o fogo e a água já está fervendo. Gente, Libras é a linguagem brasileira de sinais. Linguagem de sinais é assim, se faz, tá? As duas mãos rodando assim, isso é linguagem de sinais. Cada país tem a sua. A linguagem brasileira de sinais é a Libras, ela é feita com a mão direita, assim, e você faz esse movimento aqui com a esquerda, ó. Lembrando que a mão principal de Libras é a esquerda. Qual é a minha intenção com isso? É mostrar algumas coisas para vocês sobre Libras e também sobre o mundo dos surdos, tá? Falar alguma coisa sobre eles. Isso aqui significa Libras, isso aqui é língua de sinais. A língua de sinais dos Estados Unidos é a ALS. Eu soletrei aqui, ó, letra A, letra L e letra S. Então, a gente faz rapidamente assim, ó, ALS, língua de sinais americanas. A língua de sinais do México é super interessante. O México tem um símbolo sensacional, que é esse aqui, ó, no coração. Eu não sei bem por que eles usam esse sinal. Então, a língua de sinais do México é assim, ó. Você bota a mão e faz esse movimento aqui. É a língua de sinais do México. Seria a Língua de Sinais, é uma coisa assim, é Mexican Languas, Língua Americana de Sinais. Eu não me lembro muito bem, mas é por aí, tá? Existe a língua de sinais britânica, que é a British Language, é, perdão, British Sino Language. Fazendo rapidinho, ó, British Sino Language. E o sinal é esse mesmo, é, British Sino Language. A língua de sinais da Inglaterra é a British Sino Language. Então, cada país tem a sua linguagem de sinais. E eu vou mostrar pra vocês algumas coisas interessantes, algumas frases interessantes, e algumas, é, algumas explicações que talvez vocês não compreendam, é, porque vocês não vivem o mundo dos surdos. Os surdos são aquelas pessoas que, elas não são percebidas no meio do povo. Se você vê um cadeirante, se você vê um cadeirante, você vai lá e ajuda o cadeirante. Se você vê um cego, você vai lá e ajuda o cego. Mas se você vê um surdo, você não sabe que ele é surdo. Então, você não sabe qual é o sufoco que ele está passando numa loja pra conseguir o que ele quer. Ele vai ter que escrever, ele vai ter que dar o jeito dele. Então, muitas vezes, se você reconhecer um surdo e souber a linguagem de sinais, e tentar ir lá e tomar a frente do surdo pra ajudar ele, você tá tirando ele de lado. Não façam isso. Não deixem o surdo se virar. Se ele precisar de ajuda, você suavemente ajuda, na boa. Mas mantenha o surdo integrado à sociedade. Porque qual é o problema de ser surdo? Ele só não ouve, gente. E existem várias escalas de surdez, tá? Existe o surdo profundo, que não ouve nada. Existe o surdo que ainda ouve alguma coisinha. E também tem o problema que as pessoas falam surdo-mudo, erroneamente. Nunca digam isso. Nunca. Usem sempre a palavra surdo. E o sinal de surdo é esse aqui, ó. Tá? É só botar o dedo, a mão direita, no caso. Eu tô espelhado pra vocês, a mão direita. É aqui, ó, na orelha e na boca. Isso aqui significa surdo, tá? Ouvinte, eu não lembro o sinal. Então, quando vocês verem um surdo falando, e vocês verem ele usando expressões, parecendo um ator, é porque o surdo, ele tem uma... A água não tá fervendo ainda. O surdo não tem a visão de mundo que nós temos. Ele não tem a visão de espaço que nós temos. Então, é preciso que vocês tenham expressão facial, porque existem palavras na língua de sinais brasileira, na Libras, que ela depende muito da expressão facial, inclusive da expressão corporal, pra mudar totalmente o significado do mesmo sinal. Por exemplo, esse sinal aqui, ó, é agora. Se eu fizer uma expressão assim, ó. Agora, eu vou ensinar pra vocês, vou mostrar pra vocês, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês. Olha a diferença se eu fizer assim, ó. Agora. Eu quero agora. Entendeu? Sem eu falar. Vou fazer sem falar. Viram? Agora eu vou falar da outra forma. Perceberam? Também existe a expressão corporal. O sinal de cansado, você vai fazer duas letras seis e vai fazer pra baixo, assim, ó. Mas olha a expressão corporal de cansado. Você não vai fazer isso aqui, que não significa nada. O surdo não vai entender o que é isso aqui. Mas se você fizer isso, ó, você tá dizendo, eu tô cansado. Existe também a preocupação da localização. Se eu tô conversando com uma pessoa aqui e tô dizendo pra ela, olha, você tem que visitar o museu, eu vou usar a palavra... Vamos modificar um pouco aqui, que eu vou complicar, que tem alguns sinais que eu não lembro. O museu tá aqui do meu lado, tá? Então, eu vou dizer assim. Esse museu, o sinal de museu é isso aqui, ó. Perdão. É abrindo as portas do museu. O museu abre as portas. É assim, tá? Duas letras M. Faz assim, ó. Museu abrindo as portas. Museu. O museu tá aqui. Então, quando eu fizer isso, ó. O museu é lindo. É bonito. Isso aqui é bonito. Lindo é assim, ó. É mais rápido. Lindo. Olha a expressão facial. Lindo. Ou então, bonito. Bonito. Lindo. Esse museu é lindo. Tá? Então, esse sinal aqui também é o sinal de grátis. Tá? Grátis. Então, o sinal de... Esse museu é lindo e é grátis é uma forma de vocês se expressarem. O que vocês têm que ter cuidado é de vocês colocarem as coisas no lugar certo. Se vocês falarem que o museu tá aqui, tudo que se referir ao museu tem que ser aqui. Tá? Você tá conversando com uma pessoa que tá do teu lado aqui, você fala, olha, você é perigoso porque ali no museu você pode quebrar as peças de arte. olha quanto sinal aqui, ó. Você é perigoso porque você ali no museu você quebra as artes. Sinal de arte é esse aqui, ó. Também tem o sinal de arte assim, que é como se fosse uma flor, tá? Isso significa arte. Então, gente, é... O surdo ele ele é muito discriminado pela sociedade. porque as pessoas não percebem que ele é surdo. E quando as pessoas tentam ajudar, ajudam de forma errada. É preciso incluir os surdos. Por isso eu faço algum vídeo em Libras aqui, mas eu deixo o texto, tá? E eu procuro sempre legendar os meus vídeos porque eu tenho muitos inscritos surdos vindo lá do Bruno Xavier, que é o nosso integrante da rede científica e é professor de astronomia em Libras. Ele é surdo. Ok? gente? Era esse o assunto que eu queria trazer pra vocês. A água do café já tá fervendo aqui. Eu vou terminar de fazer o café. Muito obrigado por terem assistido. Aqui na descrição do link vai estar o site da resistência e o site com todos os integrantes da resistência científica. E nós temos integrantes novos. Já já vão estar lá presentes nesse site. Estamos colocando em ordem o site e eles vão estar constando lá. Tá bom? Um abraço a vocês todos. Muito obrigado por terem chegado até aqui. e fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.